A agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento de alimentos no Brasil. Este ano, o governo destinou o maior volume de recursos da história aos agricultores que levam à mesa do consumidor produtos cultivados de maneira saudável. O pedaço de terra é pequeno, pouco mais de 4 hectares. Mas aqui tem de tudo. Alface de vários tipos, couve, cebolinha, rúcula. São 25 tipos de verduras, que deixam mais bonitas e saudáveis a mesa dos goianienses. Quem acorda cedo para que tudo fique fresquinho assim é a família do José Francisco, que já está há quase 5 décadas aqui. Comecei do zero aqui, comecei naquela casinha velha ali, do zero. E hoje, graças a Deus, a gente tem umas coisinhas, tudo na base do trabalho meu, da minha esposa e depois da minha família. No estado de Goiás, quase 63% das propriedades rurais são como a do José Francisco, voltadas para a agricultura familiar. Em todo o Brasil, o percentual é maior ainda, mais de 76%. São quase 3 milhões e 900 mil sítios, chácaras e fazendas, ocupando um território equivalente ao estado de Mato Grosso. Se todos os agricultores familiares do Brasil formassem um país, seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. Quase metade das propriedades está na região Nordeste. Em seguida, vem o Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. São dessas terras que saem um quarto da riqueza agrícola brasileira e a maior parte do alimento consumido pela população. Para o próximo Plano Safra, anunciado pelo governo federal, a agricultura familiar vai contar com quase 72 bilhões de reais em linhas de crédito. É o maior valor da história. O crédito rural é um dos pilares do desenvolvimento das unidades produtivas rurais. Para que os produtores possam acessar essas linhas que são diferenciadas com taxas de juros subsidiados. Também os produtores que adotarem em seus sistemas produtivos práticas de sustentabilidade, tem uma redução de 0,5% nessas taxas. Então é extremamente importante que esses produtores tenham acesso a esses recursos. O José Francisco sabe bem disso. Foi investindo na terra, que a vida dele ficou bem mais fácil. A gente começou primeiro irrigando no regrador, era tudo na enxada, cavava o canteiro, tudo na enxada. Tudo feito na mão, hoje tem as máquinas para tudo.